Olá, sou o Léo Oliver, estou aqui em Fortaleza, onde resido e trabalho e estudo. E a situação do país é crítica, no sentido mais complexo da palavra. Em relação ao... vou começar pelo judiciário. O judiciário está corrompido e ele não é de agora. É como se usa o termo, às vezes, sair do armário. Então o judiciário saiu do armário. É essa corrupção no judiciário que afronta o país e quebra as regras e as normas democráticas e acaba dando essa... dando felicidade a essa bagunça toda que nós estamos vivendo. Então quem deixa de dar verdade ou não a tudo isso é o judiciário. Todo mundo atira para o político, mas todo mundo faz política. O judiciário, do meu ponto de vista agora, o pior mal que existe no país, que existe no país, não é generalizando, mas é o que está comum. É o judiciário corrompido, partidarizado e corporativo.